E aí galera, hoje nós estamos aqui de novo na Bike Território, dessa vez que nós vamos pegar o Miss Pizzi, que a Kari está andando, que é essa Pizzi aqui. Mano, a bike é muito leve, eu já dei uma voltinha nela, falei aí Kari como que é. Gostava. E aqui tem a pistinha, tem um gate ali mó grande, mó da hora que o André fez, mano, da Bike Território. E é isso, vou dar uma volta nela agora, filma aí pra mim. Beleza. E é isso, chama na altura do gate já, vamos fazer um drop aqui pra reconhecer a bike. Boa. Nossa. Olá, o bike é muito leve. Que medo. Entra reto. Calma aí, hein. Deu com medo. Calma. Boa. Vai, vai, vai. Aê, boa. Deu a largada, partiu pro primeiro pulo. Bom, chegou no primeiro pulo, mandou o negócio, imbicou no negócio, eita. Uh, já tá começando a chover, Kari, vamos. Veio, pedalou na reta, vai mandar o primeiro pulo. Nossa, foi torto, hein. Ah, no meu coração, eu não sirvo pra andar na chuva. Quase morreu. Quase. Bora, agora encaixa. Já entendi, melhor lá vai. Foi quase. Bora, outra linha. Tem um gate aqui. Já veio um grepe em seguida. Você é louco? Da hora. Tem um dinossauro aqui, velho, na trilha, mano. Você não vai mais uma, não. Agora é a vez do gatinho. Vai, gatinho. Vem. Mas bate, vamos tirar esses trens aqui em cima da caroça, mano. Fechou? Agora nós estamos no pump track, mais uma vez. E agora vamos fazer uns desafios aqui. Primeiro desafio, Kari. Como desafio? Eu decido, então. Eu vou mandar um whip ali. Você filma? Oi? Sim. Fechou. Começou a chover agora, só que vamos fazer uma comparação. Primeiro eu vou fazer uma volta inteira aqui com a minha bike. Depois eu vou pegar a spitz e vamos ver se tem muita diferença do tempo. Então eu vou fazer a volta inteira daqui. Aí quando eu passar, quando eu passar aqui, ó, nessa descidinha, aí para o tempo. Faz a cronometragem aí, Kari. Demorou. 3, 2, 1. Preparado? Vai. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Acho que com esse o filme é errado. Tentar passar aquelas duas lombadas ali no manual agora. Filma aí. Bateu um pouquinho. Agora foi. E vamos fazer uma corridinha. O botão de largado é aqui, ó. A linha aqui do lado. Aí eu vou fazer a curva pela parte de trás. Aí você pode fazer nessa primeira curva. Aí nós vem e termina aqui a corrida. 4, 3, 2, 1, vai! E aí? E aí? E aí? Você abriu tudo ali? Pronto? Vai, segunda corridinha. Vai. 3, 2, 1, vai. Estou utilizado. Ah, não vale. Agora empatou. O cara nem foi pro skate agora. Eu vou seguir e ninguém gritou o wall. Uou! Bora, primeiro o wall ride. Eu ou você? Vai, você primeiro. Eu? É, só faz wall ride e pula ali no pequenininho mesmo. Você tinha que pegar o capacete, né? Ai, gente. É tonta, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Os caras ficam comentando aí, ah, fala pra ela prender o capacete, pá. Mano, ela tem 21 anos, ela sabe se cuidar, então eu não preciso ficar falando. Ah, eu não vou prender, gente. Mas bora aí, faz wall ride lá. Mas sai pulando. Valeu? Não, você tem que cair com as duas rodas. Ah, é? Você tem que puxar. Nossa. Tá vendo que não é fácil, né? Hã? Você viu que não é fácil, né? Não consegue, né? Ai, meu ar. Ai. Ai, meu ar de novo. Fala seu nome. Fala seu nome. Não é Victor. Fecha aí. Ele falou que se ele pular de flip aqui, vou ter que pular ali. Não vou ter que ir pro espaço, mas... Oi.